Olá, pré-dois, estamos de volta. Hoje vamos conversar sobre as placas, vamos trabalhar as páginas 31 e 33. Vamos conversar um pouquinho. Quando nós vamos passear, nós observamos que em todos os lugares tem placas, né? São as placas de identificação. Quando vamos atravessar a rua, aonde o papai e a mamãe podem ou não estacionar, quando vamos passear no shopping, tem as placas de orientação e até mesmo no ambiente escolar. Quando as tias vão lavar a escola, elas colocam uma placa de piso molhado, que é uma placa amarelinha que eu acho que todo mundo lembra. Então, em todos os lugares nós temos as placas. Vamos abrir a mochila na página 31. Vamos observar que nós temos aqui, ó, proibido comer, sentido obrigatório, pai e proibido bicicleta. Qual é a nossa atividade de hoje? Olhar o banco de palavras e escrever qual é o significado das palavras, das placas. É bem tranquilo. Vocês vão olhar aqui, ó, parada obrigatória, proibido bicicleta e sentido obrigatório. Vai pegar seu lápis e escrever e vai escrever aqui embaixo, tá bom? Peça ajuda à família para ler as palavrinhas e escrevam com bastante capricho. E nós voltamos já já. Tchau, tchau.